Sem dúvida, são pessoas que tem que ser estudadas, até porque são com muita qualidade, tanto o Neymar quanto o Messi já demonstraram isso aí, já vem demonstrando há bastante tempo, então impressiona pela qualidade e a maneira que eles conseguem ser jogados. Como é que faz para parar um oitê? É difícil, né? A gente vai tentar fazer o máximo para tentar diminuir o espaço deles para poder vencer essa partida. Com certeza, são jogadores diferenciados, acho que são os jogadores que fazem a diferença, são jogadores com muita qualidade, com craques, onde decidem partir, são jogadores diferenciados. Já vou comparar a E.T., assim, com coisa de tipo, você joga de bola ali. E.T., extraterrestre, é, de outro planeta. Os jogadores abençoados são jogadores diferenciados, onde foram abençoados pelo seu talento. E.T.